Olá meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito especial Vocês assistiram aí ao vídeo? Ouviram a musiquinha? Falava sobre o quê? Sobre nome, né? Nome e sobre nome, né? Até o momento nós aprendemos nosso nome Agora nós vamos falar sobre nosso sobrenome Que é aquele nome que vem da mamãe, da família dela E também do papai Quando vocês nascem, o papai vai lá no cartório Pra colocar o nomezinho de vocês lá na certidão de nascimento Pra registrar vocês E aí entra lá na sua certidão o nome da sua mãe e o nome do seu pai Que é o seu sobrenome E esse nome fica com você pra sempre, né? Esse é o seu nome e o seu sobrenome, tá? E agora, a partir de agora, todas as folhinhas que a gente usar Que vocês usarem aí Vocês vão colocar o nome e o sobrenome, tá bom? Como disse na música Todas as coisas têm nome, né? A flor, o jardim, né? A mesa na escola, na sua casa, televisão Tudo tem nome, né? Mas só quem tem sobrenome Somos nós, né? Que carregamos o sobrenome na nossa família, tá bom? Eu escrevi numa folha O meu nome O meu nome e o meu sobrenome, tá? Vocês vão escrever tão bem Aí na casa de vocês Pode ser o caderno de desenho O nome e o sobrenome de vocês E mostram pra tia G aí no grupo, tá bom? E toda vez que a tia G mandar a folhinha Você vai escrever o seu nome todo, tá bom? Vai treinar, tá? Um beijo Tchau